Olá, meu nome é Sérgio, sou professor da disciplina Introdução Agropecuária e juntos iremos estudar as questões dessa área. Para atingir os objetivos de ampliar nossos conhecimentos, essa aula deverá ser complementada com a leitura do caderno didático e com as realizações das atividades no AVA. Iniciaremos nossa aula abordando as competências do técnico em agropecuária. O técnico em agropecuária poderá atuar em atividades ligadas à agricultura e azotecnia. Nesses campos, esse profissional poderá atuar como autônomo, como colaborador de instituições privadas e instituições públicas. Para ter sucesso em qualquer uma dessas empreitadas, deve ser um profissional cooperativo, comunicativo e confiante e exercer o ofício de forma responsável, de forma participativa e empreendedora. Por via de regra, comandar as pessoas, o técnico em agropecuária deve ser criativo e desenvolver a capacidade de administrar os meios de produção, otimizando soluções e promovendo o desenvolvimento sustentável, baseando-se na ética e no conhecimento científico. Por ser técnico, no sentido mais amplo da palavra, ele deve também apresentar facilidade de adaptação e estar sempre aberto a mudanças. pois é este o profissional que alavancará projetos e implementará ações inovadoras para a solução de problemas apresentados. O técnico em agropecuária está habilitado para atuar em qualquer etapa da produção agropecuária, seja no fornecimento de recursos produtivos, por exemplo, venda de insumos, de máquinas, prestação de serviço, crédito rural, ou na produção em si e na comercialização dos produtos. Para isso, ele deve ser capaz de conhecer e fazer o uso de tecnologias desenvolvidas pela pesquisa e preconizadas por especialistas. Monitorar a implementação de técnicas de planejamento, de organização, execução e de controle. Coordenar e executar as atividades relacionadas à produção agrícola e zootécnica, buscando a qualidade e a produtividade. Deve tomar decisões técnicas e operacionais no sentido de melhorar os resultados econômicos. Identificar as necessidades de mudanças tecnológicas para alavancar a produção e a produtividade. Deve solucionar conflitos entre colaboradores e harmonizar ações. Propor alternativas para a solução de problemas técnicos. Buscar a eficiência nos processos. História da agropecuária no Brasil por ciclo econômico A agricultura brasileira se iniciou na região nordeste do Brasil no século XVI. O primeiro cultivo foi da cana-de-açúcar, com uso de mão de obra escrava e monocultura. Basicamente, a cana-de-açúcar. A agricultura brasileira existia em grandes latifúndios e alguns outros plantios de subsistência. Isso persistiu por um longo período. A Agra e Santos afirma que a grande transformação da agricultura brasileira se deu com o processo de modernização nos anos 1960 a 1970. Caracterizando-o como excludente e parcial. Situação refletida na atualidade do mundo rural brasileiro. E com perspectiva de agravamento diante do processo de globalização. Dentro desses processos de globalização e do aparecimento do novo rural brasileiro e da queda de participação da agricultura, verificou-se aumento da pobreza no campo, o que leva à conclusão de que não é toda a agricultura que está globalizada, mas apenas sua parcela mais rica. Como proposta de desenvolvimento para a região não integradas à globalização e fadadas à miséria, destacou-se que se vem difundindo o conceito de desenvolvimento rural sustentável, voltado basicamente para o homem e para a melhoria da qualidade de vida, visando-se à eliminação da pobreza no campo. Entre as inúmeras condições que os objetivos dessa proposta de desenvolvimento seja alcançada, ressatou-se a vontade política, visto que é atribuído ao Estado, nessa proposta, o papel de indutor do desenvolvimento. Com uma nova forma de atuação, políticas participativas, descentralizadas e compensatórias que protejam as zonas mais pobres dos efeitos negativos dessa globalização, levando-se em consideração recentes transformações do mundo rural e da agricultura brasileira. O ciclo da cana-de-açúcar O site SuaPesquisa.co delimita o ciclo da cana-de-açúcar como um período da história colonial do Brasil, compreendida entre o século XVI e meados do século XVIII. Neste período, a produção de açúcar voltada para exportação nos engenhos do Nordeste Brasileiro foi a principal atividade econômica. Em 1533, as primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram ao Brasil pelas mãos dos colonizadores. E já em 1550, muitos engenhos distribuídos pelo litoral produziam açúcar de alta qualidade, equivalente ao produzido na Índia. As primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram em território brasileiro pelas mãos de Martí e Afonso de Souza. Sua expedição tinha a função de dar início à colonização do território brasileiro. A ação desejada pela coroa portuguesa como forma de proteger o litoral do Brasil das invasões estrangeiras. Contando com incentivo para o cultivo e isenção de imposto de exportação, o Brasil tornou-se o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Somente a descoberta do ouro colocou em declínio o ciclo da açúcar. O site sua pesquisa.com apresenta as principais características desse período. A economia do açúcar foi responsável pela consolidação da colonização através da ocupação de parte da costa brasileira. O engenho foi a principal unidade de produção de açúcar no Brasil colonial. Uso de mão de obra escrava de origem africana no plantio e colheita da cana-de-açúcar, assim como nas várias etapas de produção do açúcar. Os escravos, principalmente as mulheres, também foram usadas na execução de atividades domésticas. Também a prevalência das grandes propriedades rurais, os latifúndios no Nordeste brasileiro, com forte concentração de terra. A sociedade patriarcal, com poderes políticos, econômicos e sociais, concentrados nas mãos dos senhores de engenho. A sociedade estática, estratificada, dividida em aristocracia rural, que são os senhores de engenho. Homens livres, são os comerciantes, os artesãos, funcionários públicos, feitores. E escravos, a maioria da população do período. Tráfico negreiro, como outra importante atividade lucrativa, principalmente para os comerciantes, e a coroa portuguesa. O ciclo do couro. Segundo José de Moura Rego, o gado foi introduzido no Brasil por Martim Afonso de Souza, quando da colonização do litoral brasileiro. Vindo do Cabo Verde, o rebanho servia como meio de transporte e força motriz para o engenho, além de fornecer a carne e o leite para o consumo interno. Rego ainda esclarece que, com o crescimento do rebanho, sobretudo no Nordeste Oriental, o senhor do engenho sentiu-se atormentado com as constantes invasões do gado no canavial, conseguindo, através de carta régea, datada de 1701, ato proibitivo para que os criatórios não ficassem a menos de dez léguas no litoral. Como a alternativa era o interior, as boiadas seguiram o custo do Rio São Francisco e penetraram no sertão nordestino. O trajeto foi marcado por muita fome, sede, poeira e pelos conflitos. Blandeirantes paulistas e, sobretudo, aventureiros, enfrentavam as tribos indígenas, dizimando-as e, como recompensa, adquiriam sesmarias da coroa portuguesa. Se a propriedade onde se plantava a cana-de-açúcar eram verdadeiros latifúndios, as fazendas de gado eram maiores ainda. Para se ter uma ideia, os limites dessas eram estabelecidos pelas marcas deixadas pelo gado. Se no engenho a casa grande é imponente, rica, reproduzindo o estilo de vida do colonizador, na fazenda de gado, o que distingue a casa do fazendeiro e a do vaqueiro é apenas a cobertura. As relações patrão-empregado também são distintas. Enquanto no engenho existia estratificação social, devido ao grande número de escravos na fazenda, não há tanta diferença. fazendeiros e vaqueiros trabalham o gado harmonicamente, pelo menos nos primeiros momentos da implantação das fazendas. O leite e derivados, o sebo, e, sobretudo, o couro, que foi bastante utilizado na confecção de roupas, de calçados, o tecido de trabalhos e domésticos, e, para a exportação, teve grande aceitação. O cearense José Pinto Martins, em 1780, iniciou a produção de carne conservada, que podia ser transportada a longas distâncias, e passou a ser comercializada em Minas Gerais. e se encontrava em plena atividade do ciclo do ouro. O ciclo do algodão. O site sua pesquisa.com esclarece que o ciclo do algodão no Brasil ocorreu entre a segunda metade do século XVIII e começo do século XIX. Nesse período, a produção de algodão era quase toda voltada para o mercado externo, principalmente a Inglaterra, que passava pelo auge da Revolução Industrial. Portanto, o algodão brasileiro foi muito usado como matéria-prima para a indústria têxtil britânica. Vale ressaltar que, nessa época, o algodão não era o único produto da economia brasileira. A economia já era diversificada, embora centrada na produção de gêneros agrícolas. As principais características é a utilização, principalmente, de mão de obra escrava africana nas fazendas produtoras, cultivo em grandes propriedades rurais, os latifúndios, produção voltada quase que totalmente para o mercado externo, principalmente para a Inglaterra. A principal região de produção de algodão do período era o Maranhão. E como se deu o fim do ciclo? Com o avanço da cultura do café, a partir do século XIX, o algodão deixou de ser um dos principais produtos exportados pelo Brasil. Porém, vale ressaltar que o cultivo e beneficiamento do algodão nunca deixaram de ser importantes nas atividades brasileiras, econômicas brasileiras. Até hoje, o cultivo de algodão é muito importante na economia brasileira. Ciclo do fumo. O blog Terra mostra que durante os três primeiros quartos do século XVI, os colonos portugueses obtiveram o fumo dos índios através de um sistema de troca. Mas numerosas guerras fizeram com que eles começassem a cultivá-lo. No início, para o próprio consumo e mais tarde, para vendê-lo sob a instigação de comerciantes locais no decorrer do século XVII. Os holandeses, em guerra contra Portugal, tomaram o castelo de São Jorge da Mina controlando o comércio nessa região. E após o trabalho de paz, eles proibiram o comércio de mercadorias europeias aos portugueses, deixando livre apenas a compra dos rolos de fumos da Bahia e alguns outros gêneros menores, como, por exemplo, a água ardente. A partir de então, o fumo passou a ser o principal gênero de comércio no escâmbro dos escravos, até a sua extinção na segunda metade do século XIX. E, nesse período, fez a riqueza dos comerciantes baianos. Ciclo do café. O site suapesquisa.com informa que o café chegou ao Brasil na segunda década do século XVIII através de Francisco de Mero Palheta. Essas primeiras mudas foram trazidas da Guiana Francesa. No século XIX, as plantações de café espalharam-se pelo interior de São Paulo e Rio de Janeiro. Os mercados nacionais e internacionais, principalmente Estados Unidos e Europa, aumentaram o consumo, favorecendo a exportação do produto. Com a queda nas exportações de algodão, açúcar e cacau, os fazendeiros sentiram a grande oportunidade de obter altos lucros com o chamado ouro negro. Passaram a investir mais e ampliar os cafezais. Na segunda metade do século XIX, o café tornou-se o principal produto de exportação brasileiro, sendo também muito consumido no mercado interno. Os fazendeiros, principalmente paulistas, fizeram fortuna com o comércio do produto. As mansões da Avenida Paulista refletiam bem esse sucesso. Boa parte dos lucros do café foi investido na indústria, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, favorecendo o desenvolvimento desse setor e a industrialização do Brasil. Muitos emigrantes europeus, principalmente os italianos, chegaram para aumentar a mão de obra dos cafezais de São Paulo. E, nesse período, aconteceram algumas consequências do ciclo do café. A economia brasileira ficou muito dependente das exportações de café. Quando o preço do produto caía, o governo brasileiro comprava estoques e queimavam para aumentar o preço. É que a política da valorização do café. Concentração do poder político e econômico na região sudeste. Aumento do desenvolvimento industrial e urbano, mas somente no nordeste. Imigração europeia para as lavouras de café e indústria também do nordeste. Construção de ferrovias para escoar produção de café do interior de São Paulo para o Porto de Santos. Ciclo da borracha Segundo Emerson Santiago, dentro da história brasileira é chamado de ciclo da borracha o período onde a exportação de borracha natura proporcionou à região norte uma proeminência econômica e social inédita dentro do país. O ciclo da borracha começou pouco depois da primeira revolução industrial no fim do século XVIII. Com ela a borracha passa a ser empregada em uma série de produtos. Mas é na segunda metade do século seguinte após o desenvolvimento do método de vulcanização que a borracha tornou-se ideal para ser empregada em automóveis motocicletas e bicicletas tornando-a um material indispensável na indústria moderna. Por isso mesmo a demanda pelo produto cresce de modo exponencial e com consequência alavanca elevadas cotações no mercado internacional. Tudo isso faz com que a exploração da seringueira que é a árvore na qual se processa a borracha atinge o auge no Brasil. Um dos lugares mais importantes da produção de látex é a região Amazonas. Nessa época o Brasil é responsável pela exportação de mais de 30 mil toneladas de borracha. O preço do produto aumenta tanto quanto a demanda dos mercados e as riquezas da borracha trazem benefícios também às cidades do norte brasileiro proporcionando a construção de estradas de pontes casas e escolas. Manaus é a segunda cidade brasileira a possuir uma rede pública de iluminação elétrica. No mesmo ano começam a circular pelas ruas os primeiros bondes elétricos. o ciclo da borracha fez ainda com que muitos trabalhadores principalmente nordestinos migrassem para essa região pouco povoada na época. O monopólio da borracha brasileira dura até 1910 quando holandeses e ingleses iniciaram a plantação de seringais na Ásia e passaram a oferecer um produto com preços mais competitivos. O látex produzido de forma intensiva nos seringais ingleses invadiu o mercado e no norte do Brasil iniciou-se uma crise gerada por falta de visão empresarial e governamental além da ausência de alternativa para o desenvolvimento regional. Haveria ainda um segundo e curto ciclo da borracha durante a Segunda Guerra Mundial estimulado pela ocupação dos seringais na Malásia pelas forças japonesas. A violência das operações militares culminou numa grande queda da produção da borracha asiática o que estimulou a produção brasileira. O agronegócio no Brasil e em Minas Gerais Davies e Goldenberg definem agronegócio da seguinte forma agronegócio é a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas processamentos e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles. Agronegócio é o conjunto de negócios relacionado à agricultura e pecuária dentro do ponto de vista econômico. O agronegócio no Brasil Plata e Conceição estabelecem que o surgimento do agronegócio está relacionado com o processo de intensificação da atividade industrial seja pelo surgimento de bens de capital e insumos agrícolas seja pelo deslocamento das massas de trabalhadores do meio rural para o meio urbano tal como se verificou nos principais países industrializados a partir da Revolução Verde. Especificamente no caso brasileiro na década de 1950 iniciou-se o processo de modernização do campo que se acentuou a partir da década de 1960 principalmente nas regiões sul e sudeste expandindo para outras regiões nesse sentido a dinâmica da constituição do agronegócio foi realizada a partir do processo de modernização da agricultura considerada pela literatura como conservadora ou seja caracterizada por inovar as condições de produção realizada nas grandes propriedades porém mantendo a estrutura fundiária concentrada aí o processo produtivo na agricultura tornou-se mais intensivo em capital como emprego de máquinas insumos químicos e industriais com a introdução e substituição de cultivos voltados para o mercado externo que são as commodities e a utilização intensiva do trabalho assalariado em primeiro momento o processo de modernização da agricultura base para a formação do agronegócio esteve restrito pela capacidade de compra das exportações no entanto em meados da década de 1970 na medida em que esse processo foi se intensificando com o desenvolvimento das indústrias voltada especificamente para atender as demandas do setor agropecuário máquinas equipamentos defensivos adupos vacinas rações e outros esse processo tornou-se autônomo Prato e Conceição também afirma que o principal instrumento utilizado pelo Estado para promover a modernização da agricultura e portanto o agronegócio foi o crédito rural subsidiado que estimulou a formação das cadeias agroindustriais por meio da utilização de insumos e práticas predeterminadas pelo padrão vigente de modernização o agronegócio em Minas Gerais o agronegócio mineiro cresceu quase 12% de janeiro a outubro de 2010 em relação ao mesmo período de 2009 o que corresponde a 12,6% do PIB do agronegócio brasileiro e a 1 terço do PIB do Estado de Minas Gerais deste valor mais de 56 bilhões deverão ser gerados pelo agronegócio agrícola e 42 bilhões pelo agronegócio da pecuária dentre os produtos que lideram o ranking estão o café o leite o queijo industrial a batata inglesa bovinicultura avicultura equinocultura produção florestal e a produção de cachaça artesanal que corresponde a 65% da produção nacional Minas Gerais ainda ocupa o segundo lugar nacional em produção de cana de açúcar terceiro maior produtor nacional de milho quarto de suíno quinto lugar na produção de algodão para entendermos melhor esses números dividiremos em base animal e base vegetal a base animal é subdividido em insumos 8,6% em produtos básicos 54% indústria 8,5% e a distribuição 29% a base vegetal a base vegetal que corresponde a 59% do PIB do agronegócio mineiro também dividido em insumos 4,7% básico 21,6% indústria 41,6% e distribuição 32,3% alguns conceitos e significados são importantes para ajudá-los a entender ainda melhor sobre a agropecuária estudaremos alguns agora reforçando o conceito de agropecuária podemos dizer que o termo se refere à atividade humana que está destinada tanto ao cultivo do campo como à criação de animais essa denominação se deve à combinação de outros dois termos agricultura cultivo da terra para plantar alimentos e pecuária que são as principais atividades para esse fim então quem realiza uma atividade agropecuária significa que se dedica à agricultura e à pecuária outro termo balança comercial que é a relação entre as exportações e importações de um país quando o valor das exportações excede os da importação teremos aí um superávit e o país é credor quando as importações superam as exportações o país está em dívida e apresenta um déficit em sua balança comercial um outro termo é o cooperativismo as cooperativas se baseiam em valores de ajuda mútua responsabilidade democracia igualdade equidade e solidariedade o cooperativismo nasceu no final do século XIX na Inglaterra nos tempos da revolução industrial quando 28 tecelões se uniram para fundar uma sociedade com a visão de mercado diferente ela buscava ser uma alternativa econômica ao capitalismo bem acelerado na época que causava aumento exagerado dos preços desemprego jornada de trabalho cansativa para mulheres e crianças ao se associar a uma cooperativa você passa a ter direitos e deveres e os direitos são ser consumidor e usuário dos serviços oferecidos pela cooperativa participar das atividades econômicas sociais e educativas receber retorno das sobras proporcionais ao valor das operações participar das assembleias gerais decidindo pelo voto os assuntos de interesse da sociedade e os deveres debater ideias e discutir pelo voto objetivos e metas respeitar as decisões votadas nas assembleias gerais que representam a vontade da maioria zelar pelo interesse comum e a autonomia da sociedade denunciar sempre os procedimentos indevidos colaborar no planejamento funcionamento avaliação e fiscalização das atividades estimular a integração da cooperativa como o movimento cooperativista outro termo a cadeia produtiva cadeia produtiva pode ser definido como sendo uma sequência de setores econômicos unidos entre si por relações de compra e venda existindo uma divisão de trabalho entre esses setores cada um realizando uma etapa do processo de transformação mais um termo commodities significa mercadoria em inglês são produtos in natura cultivados ou de extração mineral que pode ser estocados por certo tempo sem perda sensível de suas qualidades como suco de laranja congelado soja trigo prata ouro as commodities são negociadas em bolsas de mercadorias portanto seus preços são definidos em um nível global pelo mercado internacional as commodities são produzidas por diferentes produtores e possuem características uniformes existem quatro tipos de commodities commodities agrícolas são soja suco de laranja congelado trigo algodão borracha café as commodities minerais que é o minério de ferro alumínio petróleo ouro níquel prata tem também as commodities financeiras que são as moedas negociadas em vários mercados também títulos públicos de governo federais e por último as commodities ambientais que são os créditos de carbono um outro termo é demanda a demanda ou procura é a quantidade de bem ou serviço que um consumidor deseja e está disposto a adquirir por um determinado preço e um determinado momento mais um termo distribuição caracteriza pelo transporte processamento e distribuição dos bens agropecuários e com a área de logística para diminuir os custos e sempre bem visado insumos um insumo pode ser visto de duas vertentes como fator de produção ou como matéria-prima os insumos considerados fatores de produção podem ser máquinas horas de trabalho capital etc muitas pessoas tem dúvidas em relação a diferença entre insumo e matéria-prima a matéria-prima é considerada como um insumo mas um insumo que é mais do que uma matéria-prima a matéria-prima é o material base ou o mais importante de um produto mas para transformar a matéria-prima no produto final é preciso outros insumos que são usados nesse processo mais um termo é o PIB produto interno bruto que é a soma de toda riqueza produzida por um país então entra mais um termo que é a produção a produção é o trabalho do agropecuarista por meio do cultivo do solo e criação de animais independente do tamanho da área ou do método utilizado mais um termo processamento é a transformação do produto agropecuário em subproduto que pode ser bens de consumo ou insumos para outros processos como o leite o queijo a carne embutidos ração fios corantes e etc como complemento dessa aula eu disponibilizei no AVA alguns vídeos relacionados aos tópicos dessa aula então senhores e senhoras caros alunos chegamos ao fim da nossa primeira aula espero vocês na próxima até lá e vão com Deus e vão com Deus Obrigado.